Música Fala canal Cus, galera, com mais vídeo para o canal aí, bem galera Galera, é... velho, tá sem vídeo o canal esses dias Esses dias, bem, já faz umas duas semanas, né, velho, que tá sem o vídeo no canal Mas eu vou explicar por quê, porque o gravador, meu gravador de vídeo, ele tá meio louco e tá travando Tá um bocado de coisa O... o... o aplic... como é, o fone de ouvido também, tá bem doido, sei lá, e não tá oscilando o som Tá... tá... tá tudo esquisito Então, eu vou fazer assim Eu vou deixar de postar um pouquinho dos vídeos de Minecraft pelo celular Eu vou postar mais dos vídeos de Minecraft lá no Xbox 360 Vou postar Minecraft, vou postar Call of Duty, se vocês quiserem Os jogos que eu tenho no Xbox, eu vou ficar postando Fica postando aqui E aí, vocês veem e aguentem por um... tempo Porque, simplesmente, meu celular tá muito doido E tá travado também, e o gravador não tá prestando Então é isso aí, galera, velho, era só isso mesmo Eu queria só falar pra vocês Porque não tá tendo os vídeos no meu canal E então vai ter vídeo de Xbox 360 Espero que vocês tenham gostado aí, só desse aviso E... tá aí o canal dos parceiros na descrição Valeu, falou e... até amanhã Valeu!